O Boss do Crime aqui e ela te dá uma chance. Onde que eu assinei? Mais um dia aqui na Dênis. Na Bênis, na verdade. Então bora deixar aquele like. Você está ligado, né? Joãozinho aqui, sublime. Estava trocando uma bateria. Ô, meus senhores. Oi. Que pouca vergonha é essa aqui? Por que vocês estão se agredindo aqui? Ele meteu uma agressão aí, meu. O pessoal gosta de justificar isso aqui. Você autorizou essa agressão? Porque senão a gente vai estar conversando aqui. Tomar uma advertência aqui dentro da oficina, viu? Meu? É. Eu sou o subgerente aqui, entendeu? Ah, eu fico fiscalizando. Não, não gerente. Eu sou o subdono. Falei errado. Opa, alguém está arrumando carro aqui. Tem algum mecânico específico? Ah, pode ser o teu mesmo. Então vamos lá. Mas o que aconteceu com o seu carro? Estragou ele fora. Consegue empurrar aqui para dentro? Não, não sei não. E aí, Laurinha? E aí, Tiro Tiros? De boa? De boa. Só que ir passando em cima do moço. Entendi. Pode arrumar aí. Gostei. Gostou da minha motoca nova? Gostei do moto do bicho, hein? Gostei do moto. Gostei do moto. E aí, meu? Entra no carro agora. Entra no carro agora. Entra no carro agora. Vai, vai, vai logo. Vai logo. Irmão, acabaram de pegar lá o tiro deles lá. É isso mesmo, né? O que é? É isso mesmo. Posso abaixar a mão? Não, não. Continua com a mão levantada aí. Tentar fazer qualquer coisa, eu não vou meter bala. Tu não tô fazendo nada, mano. Desce no carro e entra no animazinho. Caramba mano, o que que eu fiz de errado? O senhor vai saber na hora certa. Coloca o cinto aí. Que que tá acontecendo aqui? Que isso? O senhor é o seu tirulilas. Que isso, meu senhor? O senhor é conhecido pela minha família. Comunicação cortada daqui pra frente. O senhor não vai conseguir falar mais com ninguém. Tá bom. Mas onde você está me levando? Por quê? Eu não tenho dinheiro não. O senhor vai saber no momento correto, seu tirulilas. Tá, mas aonde que a gente tá indo? Vou precisar colocar uma dessa na sua cabeça e um capuz no seu rosto, meu querido. Ah, meu Deus do céu. Eu vou me sequestrar de novo. Não pareço um homem importante pra você, não? Não, o senhor tá numa limbozinha e tá com uma barba e tá de terno. Não sei. Pra tá me sequestrando assim, tá bom. Então, vai. Capuz aí, vai. Tem mais nada pra perder ele mesmo? Preciso agir dessa forma com o senhor. O senhor é homem de negócio assim como eu. E a gente vai poder resolver isso no momento certo. O senhor não vai me roubar nada, não, né? Só a sua vida se você não aceitar esse trato. Como assim? O senhor tem grana, seu tio? Aí, ó, abaixei. Então, eu tava indo tirar, depositar a grana. Não sei se eu podia falar isso, mas eu tô indo levar a grana da mecânica que eu trabalhei todo esse tempo pra guardar agora. Ah, o senhor mecânico, eu sei isso. Eu sei, eu sei. Muito bem o que o senhor faz. Eu sei muito bem o que o senhor almoça, o que você janta, o que o senhor toma café da manhã. Com quem você fala, com quem você não fala. Com quem eu falo? Fala aí. Com esse bicho, meu querido. Ah, você não sabe de nada. Calma aí, meu senhor. Eu sei disso aqui, cara. Pra onde vocês estão me levando? O senhor vai saber no momento certo. Não, eu posso falar agora. Eu tô vendo o caminho. Vocês vão me apagar, né? Como é que eu... Agora eu acho que você não vai ver mais o caminho, né? Mas por que o senhor tá fazendo isso comigo? Ué, o senhor não tá tanto tagarelando aí, falando que é o bichão, sabe o caminho. Não, eu tava achando que sei lá, foi alguma pegadinha. Eu já falei pra você que eu sou um homem de negócio. Mas o que eu fiz, meu pai? Como é que é o nome do senhor? Você acha que eu vou passar o meu nome? Já tô deixando você ver o meu rosto. Ah, e fala aí como é que é o nome do senhor, Barriga. Meu nome é Barbudo pro senhor. Barbudo. Tá, eu tô ficando meio sufocado aqui, viu, meu senhor? Eu sou claustrofóbico. Mas qual que é a necessidade de fazer tudo isso? Se eu tiro o Lilius, eu peço que o senhor não tente fazer nada. E como que o senhor sabe meu nome? Colocar a vida da Laura em rir. Como assim, a vida da Laura? Porque eu não gosto aqui dentro desse carro. Sim, sim. Eu sei, eu conheço seus amigos, eu conheço seus subordinados. Não, não tem nenhum amigo. Meu amigo é eu e Deus. Tá bom, fechar aqui pro senhor. Fechou aí, ó, velho cocoró. Ô, velho barbudo. Acho que o senhor não entendeu onde você tá, não, né? A situação que o senhor tá... Deixa eu tirar esse capuz aqui de você que a gente tá chegando. Tá com capuz ainda, meu querido? Eu tô, não tô vendo nada. Eu tô correndo. Ô, Joe. Ô, volta aqui, maluco. Mano, eu tô cego, velho. Não tô vendo nada. Volta aqui. Tira esse negócio de mim aqui, ó. Eu preciso que o senhor fique parado. O senhor saiu do meio. Preciso que o senhor fique parado, cara. Só quero fazer um negócio com o senhor. Eu também quero, mas eu tô cego. Saiu aí da cabeça do senhor, meu querido? Não. O senhor não sabe agora se tirou o saco da minha cabeça ou não? Não. Vou pedir que o senhor gentilmente volte para a limousine. Bora, tio. Bora. Que isso, mano. Calma aí. Eu não fiz nada não, meu senhor. Olha que bela lua ali. Nos olhando lá de cima. Eu sou lobisomem. Eu tô sentindo que vai ser meu fim. Eu tento ficar descontraído quando eu vou morrer. Pode dizer o fim da sua vida antiga, meu querido. Como assim? O começo de uma bela nova. Entra na limousine. O senhor vai me dar dinheiro? Negativo. O senhor que vai me dar dinheiro. O senhor tá precisando beber alguma coisa lá dentro? Eu acho que não tem nada pra beber. Não, eu tô suave. Só tô achando estranho isso aqui. A única coisa estranha que tem aqui é a minha barba. Então eu sou o senhor de... Quem sou eu, né? O senhor atira o liros. Como que o senhor faz uma pergunta dessa pra mim? Eu não sou o tiro o liros, não. Meu nome é Gabriel. Você pegou o cara errado. Tá bom, tá bom. Pra direita aí, seu tiro o liros. Só vejo o mato. Como é que é? Só vejo o mato. São uvas. O senhor gosta de uvas? Claro. Parece que o senhor não conhece. A limousine do senhor tá morrendo. É, ela tá... Acho que o senhor... Tá pesando um pouquinho aqui atrás. Não sei. Acho que é a tua barba aí. Ô, o senhor é uma barba. Opa. O senhor não quer perder a sua vida, né? Ah, se o senhor tá me trazendo até aqui. Se o senhor não me matou ainda, quer dizer que o senhor quer alguma coisa comigo. Porque senão eu já teria matado. Não teria deixado eu ver seu rosto. Ou deixaria. O senhor... O senhor tá vendo meu rosto é porque eu sou... Uma pessoa muito importante. Eu não sei como é que o senhor não me conhece ainda, mas... Eu acredito que você tenha conhecido um dos meus filhos. Ele te sequestrou uma vez. Você é pai do Tony Stark? É, infelizmente. Menino me causou muito problema. Se o senhor quiser, não é pega ele de bala agora. Não, não. Cadê, cadê, cadê? Eita! Não pedi pra você descer do veículo, seu tiroleiro. Não, não é pega ele de pau agora. Cadê? Eita, foi mal. Foi mal. Tropecei. Não sai sendo do cassino não, irmão. Que isso? Meus primos, peço que... Mantenha o olheiro aí na área. Não sei se isso aqui tá sendo mijado ou não. Que isso não bora, meu senhor. Eu sou um mecânico. Por favor, meu senhor. O que o senhor vai ganhar comigo aqui? Alguém pega a maleta lá em cima, tá no quarto da moça. Vem cá, meu senhor, tiro o lixo. O senhor errou a porta. Oi, tio. Ai, eu tô ficando velho. Posso abaixar a mão? Pode abaixar, meu querido. O senhor não tá sendo ameaçado nem nada. A gente tá aqui pra fazer negócio. Gostei da vista. Uma bela plantação, correto? Sim. Com todo respeito. O senhor é mecânico agora, não é? Sim. O senhor tá ganhando quanto? Fala pra mim. Olha, depende do dia. Mas todo o dinheiro que eu juntei, eu juntei uma grana até que considerável. A real é o seguinte. Os meus filhos estão brigando por essa localidade. O senhor Tony Stark, em vez de fazer uma proposta de venda, ele te sequestrou. Não sei pra qual motivo. Acredito que ele puxou. Acredito que ele puxou isso do pai, mas eu abordei isso de uma forma mais diferente. Essa cidade tá sendo dominada por umas facções. Meu Deus. Meu coluna. O senhor tá meio louco, viu? Ah, foi o LSD que eu tomei lá do meu filho. Essa cidade tá sendo dominada por umas facções que eu não tenho mais idade pra tomar conta. O senhor se entende? Seu tio, eu tô ficando velho. Uhum. Essa barriga aqui pesa, essa barba aqui tem que ser aparada todo dia. E essa moça? Ô, senhor Godofredo, o senhor chegou. Oh, meu Deus. Meu Deus. Quem esqueceu de mandar a enfermeira embora? O senhor, o senhor quer que prepare o seu chazinho da noite, o seu leite quente? Eu acho que... Os senhores querem café, amigo? Oh, não, não. Vocês querem alguma coisa? Tá com visita? Oi, meu filho. Tá tão magrinho. Quer que eu faça um pão com ovo pra ele? Oi, moça. Tudo bem? Como é que é o nome do barbudo ali? É Godofredo Júnior da Silva Augusto. Ô, senhora, vai fazer o nosso café. Volta ali, Júlio. O senhor quer um pãozinho com ovo? O senhor magrinho desse jeito? Ô, Jurema, não vai precisar não. Muito obrigado. O Godofredo, quando era criança, tinha essa mesma magreza que você tem. Agora olha só o menino. Muito obrigado. Depois você volta. Avisa quando o café estiver pronto. Então, o nome do senhor Godofredo. Ah. Não. Ela não sabe o meu nome não, se eu tiver o nome. Sabe, sim. Ela falou com toda certeza. O senhor vai querer que eu te apague aqui e agora? É, não sei. Até agora eu não entendi qual que é o papo do senhor. Vai querer que eu te apague aqui e agora? Ué, não vai mudar em nada pro senhor mesmo? Vai, faz o que o senhor achar melhor. Não, meu querido. Só vai piorar pra mim. É pelo contrário. Preciso que o senhor me ajude. No quê? A comprar essa propriedade. E administrar o meu processo ilegal. Mas isso aqui não é do senhor? Isso aqui tudo é meu. E por que que eu vou comprar de você? Pra você ser o novo dono dessa cidade. O senhor vai dominar o ilegal dessa cidade por mim, meu. Mas e se eu não quiser? Aí o senhor vai ter que dar a sua vida pra mim. Entende? Eu tô muito velho pra essa vida. Eu tenho que passar pra alguém. O meu filho, como eu acho que o senhor sabe que ele é um bosta. Na verdade, eu tô até hoje em busca do seu filho. Se eu encontrar ele na minha frente, eu faço ele virar mulher. Ah, eu acho que se eu tivesse visto ele na minha frente desde aquele dia, ele não teria visto outro dia. Outro amanhecer. Mas... É isso, seu Tiruliros. Eu posso apresentar o local pra você, ver se o senhor gosta. Meus filhos só brigam entre si contra essa propriedade. Tá complicado. Mas por que você não dá pros seus filhos? Porque eles só ficam brigando. Eles não seguem minhas ordens. E por que eu? Por que eu? Não posso confiar nem na minha família. Por que eu? Com licença, com licença. Sim. Opa, Jurema. Pode dizer. É que a tia do Godofredo deixou essa bolsa aqui. Oi. Tia. Tem uma letra aqui, ó. Ela deixou aqui. É o sebo de carneiro pra sua cranca que você tem no pé, viu, fi? Oi. E também é o remédio pra hemorroida que você tem passado. Fala baixo, Jurema. Ah, desculpa. Ah, eu fiz o café lá e tinha um... E aí tinha isso daqui lá. O que que tinha lá? Volta, volta aí, ô. Vai lá, Jurema. Vai lá, Jurema. Vai lá, Jurema. Tinha esse daqui lá dentro do bule de café. Eu não sei o que que é isso. Não, isso aí você guarda lá debaixo do travesseiro. Se alguém aparecer, você atira, viu? Se alguém que não for, eu... Eu não sei. Eu não sei direito, meu. Não atira. Vai lá, vai. Guarda isso aí. Ó, é pra usar três vezes por dia o sebo, viu? Eu vou usar. Tá pronto o café. Vamos lá pra mesa lá. Tomar. Pare de apontar pro menino. O menino tá magrinho. Vocês estão pondo medo. A gente vai pedir pra senhora apresentar o local pra ele. Daqui a pouco. Ah, tudo bem, tudo bem. Vamos lá. O senhor tomou seu remédinho hoje, senhora? Qual? Seu remédinho pra... Pra pressão? Pra cabeça? Qual remédio do Alzheimer? Essa porra, meu. Esqueci, meu. Porra. Eu vou meter a fuga, meu. Mano... Eu vim pegar a uva. Ah, entendi. Beleza. Tem muita uva lá, se tu quiser. Pede lá pra Jurema. Peguei, peguei. Que isso, Jurema? Tá maluca? Não é pra tirar, não? Não. Eu vim pegar a uva, Jurema. Desculpa. É que ele não sabia que tinha uva lá. Mas aqui só tem plantação de milho. Mas o doutor lá, o... Falou que era de uva? Vamos lá, fi. Me desculpa. Ô, filho. Suas roupas tá tudo rasgadas, fi. É que eu sou mecânico. Ô, meu Deus, fi. Tá tudo rasgado. Eu vou... Você quer tirar a blusa pra me costurar, fi? Pra me costurar aqui? Fazer um remédio? Não precisa não. Eu não sei nem se eu vou voltar pra casa, Jurema. Eu faço remédio. Eu não acredito que você fez isso. Fui pegar uma uva. Você falou que era boa, aí eu fui lá. Eu tô aqui fazendo um negócio com você. E você me dá uma dessas. Ó, eu vou lá pôr o café na mesa, viu? Vai lá, tia. Vai lá. Pode ir. Se eu tiro o lírio, o senhor é líder da mecânica. O senhor me parece uma pessoa muito confiável. Será que eu realmente posso confiar em você? Mas eu nunca... Depois dessa cena? Mas eu nunca... Nunca... Nunca segurei uma pistola na minha mão. Ah... A vida da Laura tá em jogo, meu querido. Como assim a vida da Laura? É aquela moça que trabalha na mecânica com o senhor. Mas por que a vida dela tá em jogo? Eu sei de tudo, meu querido. Eu sei de tudo. Eu sei do seu relacionamento com ela. Mas por quê? Se o senhor não colaborar... Eu não tô te pedindo algo difícil. Eu só tô te pedindo que o senhor seja homem e domine essa cidade como ela deve ser dominada. Jurema, não vem com a casa não, viu? Se o senhor tira o livro. Ah... Fica tranquilo. Mas como eu não venho com a casa? Eu cuido de você nessa casa desde que tinha três anos. Ô, Jurema, você vai lá pro hotel comigo daqui. A gente vai se divertir lá no hotel. Que isso? Eu não sou viúvador. Ele abusa de mim. Eu não sou viúvador. Gente, vamos tomar um café que tá quente quando tá quente com o leite de cabra que eu tirei agora da cabra... Ai, com vontade de vomitar. Eu tenho 98 anos, mas eu ainda tô pro gasto, Fih. Ó, venha. Ai, com vontade de vomitar, mano. Lá vai. Agora, ó. Esse daqui é o 360. 80, 90 graus pra esquerda. 90 graus pra... Esse daqui é a abertura de pressura anal. Que isso? Essa é a coçadinha na mão, né? Olha lá. O Godofredo ficava louco quando eu fazia isso pra ele dormir, quando ele tinha seis anos de idade. Que isso? Ó, se esfriar, eu ouvi tão bicho. Não, não quero não. Aí eu prefiro a morte. Ô, Godofredo, com todo o respeito, viu? Mas eu quero que o senhor me fale agora porque que a Laura tá em perigo. Se eu escutar o barulho da pistola do seu funcionário aqui, eu atiro. Independente se eu for morrer ou não. Entendi. O senhor não tem nada a perder, né? Você é daquele tipo de pessoa que não tem nada. O senhor só pode não acertar o meu saco? Pode mirar na minha cabeça? Ah, vai ser difícil acertar. A barriga tá na frente. O senhor tá mirando o bar. Tá, mas por que... Por que que a Laura corre perigo? Então, eu preciso passar essa localidade pra alguém. Esse meu reinado pra alguém. E esse reinado, ele deve ser passado pra você. Foi a Laurinha quem indicou. Ele tem muito cupim na madeira. E por esse motivo mesmo, eu tive que colocar a vida dela em risco. Ela me passou o seu nome. Falou que ela confiava muito em você. Eu tive que pesquisar. Perguntar a cada cidadão que você atendeu na mecânica. Mas ela disse que... Todos me falaram que você foi muito sobre isso. Mas ela disse que me odeia. Que nunca vai me dar uma chance. Pelo visto, você está enganado. Quem sabe você vira um... Boss do Creamy aqui. E ela te dá uma chance. Antes que eu assine. Mas foi eu que me passei. Oho! Agora sim. Muito bom. Mas quanto que custa isso daqui? Custa isso aí. Você vai saber daqui a pouco. Vamos entrar lá. Vamos tomar um café, gente? Então vamos. Vamos tomar um cafezinho. Se o senhor quiser pode deixar teu segurança tomando café. Deixa que eu abro. Deixa que eu abro aí, Godofredo. Pode entrar aí. Muito bom. Vamos tomar um café. Vamos sentar aqui, gente. Tomar um cafezinho. Tranquilo. Tem bolo que a gente comprou semana passada. Que está fresco ainda. Tem laranja. Oh, menino. Você quer uma tangerina, menino? Não, não. Você quer um limão? Você quer o quê? Não. Se quiser eu faço, Fih. Você está tão magrinho. Coitado. Mas o que você falou que tem de ruim aqui, Godofredo? Desculpem. De ruim ou de secreto? Não, não sei. Pode deixar a tua segurança aí. Vamos sair você. Eu não vou fazer nada com o senhor, não. Vem cá. Vem cá. Eu vou te ensinar como é que faz o processo de ativação. Você pode dispensar seu amigo ali, viu? Eu estou... Negativo. Tudo bem, então. O senhor está armado. Acho que eu vou deixar ele. Eu só queria ir no banheiro. Antes de te mostrar. Ah. Ah, sim. É que antes você faz as coisas com ele ou Jeremias? Não, isso daqui é o quarto que ele traz as garotas que ele dorme cada dia. A gente faz lá na dispensa. Jura, irmão. Não é para você ficar focando, não. É uma noite louca com a vassoura e o rodo. É aqui. Era no banheiro. Era no banheiro. Vem cá. Aqui, inclusive, morreu a mãezinha dele. Não precisa falar essas coisas, não. Pois é. Aqui, ó. Tá vendo esse painel, meu querido? Uhum. Você é bem padrão. Um, dois, três, você aperta. Lá embaixo vai liberar um negócio. Isso é tão bom o tempo. Por que vocês estão pulando, gente? É tão errado vocês pularem desse jeito? Eita. Ai, minha estuporosa. É isso. Ai, minha estuporosa. Eu lembrei umas quatro pernas. Eu não vou fazer mais nada com o senhor. Por que ele está apontando a arma para a minha cabeça? Rapaz, guarda essa arma aí. O Barbudo, tu não acha melhor recolher a arma dele? Não, ele está armado, né? Não, gente. O menino é do bem, o menino está madrinho. Ô, Jurembo, agora eu vou pedir para que a senhora fique aqui. Eu não lembro se você sabe o que acontece lá em Braxo. Na verdade, eu que te ensinei, né? Mas pode ir lá. Ai, então tá. Tadinho, tá ficando careca, tá ficando ruim. Como assim? Tem uma geladeira aqui. Pode pegar um copo d'água aí. Um suquinho de laranja. O que que o senhor quiser? O que é isso? Pode ir, pessoal. Claro. O que que tá acontecendo aqui? Lembro como o Odofredo passava nessa porta assim, aí tá lá. Pra onde eu vou, meu senhor? Então, meu querido, aqui é a parte divertida do meu negócio. Que coisa é essa? Onde a gente pode desmembrar o pessoal, vender os órgãos deles. Você sabe quanto que custa um rim no mercado negro? Não faço a mínima ideia, meu senhor. Muita grana, muita grana. Inclusive, vale muito dinheiro aqui nessa cidade. Certo. Aqui você tem a sua mesa de ferramentas. Pode prender o pessoal ali, interrogar quem você quiser, inclusive. E aqui é onde a contabilidade acontece. Você pode lavar qualquer nota aqui, meu. Então, vai te dar dinheiro pra caramba. Então, isso aqui é mais um investimento. Mas por que o senhor tá abandonando tudo isso daqui? O senhor já olhou pra minha cara? Já? Olha a minha cara de velho. Tô cansado desse trabalho. Eu tô com um câncer terminal e... Meus filhos são uns bostas. Eu não posso passar. Mas como é que eu ganho dinheiro aqui? O senhor trabalha que nem homem, meu querido. Assaltando cada cidadão nessa cidade. Cobrando todo mundo que te fez mal um dia. Colocando toda outra facção no chão. Pegando todo o dinheiro delas e jogando nessa máquina de lá. A Medellin, inclusive, eu quero que ela tapa o chão. Meu filho foi pra aquela facção. Toda vez que eu for, senão não tem que buscar o chão. Se você conseguisse derrubar ela em especial, eu ia ficar muito grato com você. Se eu não tiver derrubado pelo câncer ainda, eu te dou uma bonificação. Ô, patrão, e aqui nessa máquina aqui, ó. Gente, dá licença, gente. Deixa eu varrer aí, gente. Deixa eu varrer aí, gente. Pode pegar, pode pegar, pessoal. Pode pegar. Dá licença, gente. Ó o pé. A gente não vem aqui sempre, velho. Obrigado. Ô, Júlio, amanhã e o café? Será que tá na... Tá bom, né? Agora tá frio, né? Não quis o café antes e agora por quê? Ô, menino. Me empurra não, menino. E essa porta aqui? Que porta, meu... Menino, você tá apontando a arma pro menino? Para de apontar essa arma, rapaz. Você não entendeu o que era do bem? O senhor pode ir na frente, meu querido. Que merda é essa, mano? Ô, meu senhor. Será que ele vai me deixar aqui? Senhor! Senhor! Aconteceu alguma coisa, velho. Hidrogeno, peroxide, propilene, glicol, toluene, sódio, benzoate... Mano, eu conheço o que é isso aqui. Isso aqui é metafetamina, velho. Tá louco, mano. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Eu falei que você não passava mais na porta? Que isso, meu senhor? Gente, aqui tá uma sujeira. Dá licença. Ele foi embora. O que é isso aqui, Jurema? Aqui que a gente faz o desinfetante que a gente usa na casa. Aqui, ó, a gente põe o que é boa, né? Aí a gente passa aqui o Thaí. Aí aqui sai cheiroso. Pode cheirar aqui pra você ver aqui, ó. Cheira aqui, ó. Cheira aqui, ó. Tá vendo? Aqui tá escrito colete e metanfetamina. Tá escrito nada, né, filho? Isso daí na sua mente. Que dentro que você dá um cheiro, tem cheiro de lavanda. É o cloro. Oi. Essa máquina aqui me deu uma coisa. Ah, tá. É o cloro, filho. A gente chama lá na nossa terra de metanfetamina. O Godofredo usa pra vender aí, pra deixar o pessoal loucão. Vamos usar? Nossa senhora, meu filho. Meu Deus. Meu Deus, Jurema. Meu Deus. É isso. Esse aqui é bem igualzinho àquela série de TV. Não sei se o senhor viu. Sim. Game of Thrones, né? Oi, Jurema, por favor, Jurema. Eu tô meio que cuidar de pegar um negócio aqui dentro. Tá tranquilo. Pode testar. Pode provar. Prova aí. Como eu sou muito fã, eu fiz um igual embaixo da minha casa. Eu acho que não fez efeito em mim, não, viu, meu senhor? É, o senhor deve estar acostumado, então. Quanto que é o preço disso aqui, hein? Preço de tomar, irmão. Preço do quê? Da metanfetamina. Então, quer dizer que o senhor é traficante de metanfetamina aqui na cidade. Por isso que o senhor tem as três mulheres aqui. Exatamente. Mulheres? Opa, senhores. Se eu tenho alguma coisa contra, é desse jeito que eu faço o meu ganha-ponto. E o senhor? Nada contra. Você tá do carro? Entendi. Certo pelo certo, né? O senhor já tem um apartamento chique? Eu tenho fleirinho no centro, o que é isso? A Jurema tá doida. Jurema, eu não sei. Hoje eu falei pra ela não cheira, porra. Vamos, Jurema, vamos. Mas o que você pode falar sobre a Medellín? Não sei, eu não conheço. Você não ouviu nada? Nada, meu senhor. Eu sou apenas mecânico, eu nunca fiz nada de errado nessa cidade. Na verdade, pra ser bem... Pra falar bem a verdade, eu tentei ir pra polícia, só que eu não me dei muito bem lá dentro. É... Aí eu entrei de paramédico, mas eu também não me senti bem lá. E eu voltei pra mecânico, onde era a minha casa. Mas o que você diz, meu querido? Você vai querer o contrato? Vou poder confiar em você? Não. O senhor disse que a vida da Laura corre perigo por mim. Ah, onde o senhor quiser que eu assine, eu assino. Mas você tem que entender que eu preciso que o senhor se sinta confortável. Se não, você a qualquer momento pode decidir o contrário, entendeu? Aqui nós vamos começar uma amizade aqui, vocês conseguem me entender? Eu vou te passar meu legado, meu. Pode ficar tranquilo. Se você... Exatamente. Se o senhor me decepcionar, a Laura vai bater as botas. Tá vendo esse de branco aí, querido? Aham. Vai ser ele em especial. A gente vai atrás dela. Ele tem uma cadeia pela Laura, hein? Fala que ele tem uma queda pela Laura, viu? Isso aí, depois, quando eu encontrar ele, não tem igual. Ameaçaram os meus homens. Não, eu não falei nada. Estou falando aqui na minha mente. Ô, Jurema, você lembra onde eu deixei a papelada da casa? Ô, seu Tiroliros, anda, seu Tiroliros. Vamos ter que fazer isso aqui rápido. Aqui, ó. Assina aqui, ó. Ô, meninos. Ô, meninos. Como é que fazia a contenção, meninos? Assina aqui, gente, ó. Vou tirar o papel, ó. E quanto que é o valor? O senhor até agora não falou. Quinhentos mil, viu, seu Tiroliros. De quinhentos mil. Aí, ó. Pega aí, Godofredo. Quinhentos mil, você leva isso aqui. Godofredo, você tá muito nervoso. Você tem pressão alta. Jurema, dá uma licencinha. Ó, dinheiro em mão, viva pro senhor. Aqui, o seu Tiroliros, a papelada da casa. Aqui envolve tudo. Inclusive, você cobrar o meu filho se você encontrar por ele. Mas eu peço que o senhor me entregue ele em vida, ok? Eu tenho umas contas pra acertar. A Medellín, eu preciso também do líder da Medellín. Vivo, se você puder trazer ele vivo. Ok. Te pagou um milhão por cada. Tudo bem. A gente vai ter que... Não sei como é que... Vou proceder com o senhor, porque a polícia tá vindo e eu preciso salvar. O senhor se vira. Perfeito. Pode deixar. Se o senhor quiser, o senhor fica aqui, acompanha a gente. Mas se o senhor quiser sair correndo, fica bom. Não, eu vou voltar pra cidade. Eu preciso me estabelecer, ver o que eu vou fazer. Até porque depois disso, esquece mecânica, né? Não, o senhor pode ficar com a mecânica. Mas ninguém pode ficar sabendo dessa sua vida. E nada de mim. O senhor não pode falar que nenhum Mr. Bear te passou nada. Nada de barbudo, nada de gordinho, nada de Godofedro. Ok. A polícia tá chegando, vambora. Vambora, Jurema. Eu acho que o senhor vai ter que ir junto depois dessa. Não sei, não sei. Essa Jurema foi a droga que você deu pra ela. Eu não tenho nada. Eu vou ter que vazar aqui, a polícia vai pra... Espero que o senhor fique com Deus. Mano, então tudo isso daqui é meu. E eu tenho todo esse B.O. Caramba, velho. Eu não faço nem ideia do que eu vou fazer, mano. Meu Deus do céu. Eu tô lascado. E se você gostou do vídeo, bora deixar aquele like. Não se esqueça de se inscrever se você não é inscrito. E até o próximo vídeo, fechou? Eu vou me despedir de vocês por aqui. Um forte abraço. Até a próxima. É nóis. Valeu, tchau e fomos. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.